Eu sou pré-candidata à prefeita de Ilhéus e entendo que a construção de uma chapa que disputa, que unifica, que traz, que lidera, que traz as pessoas para junto em torno de pensamentos comuns, de projeções que são similares para a cidade, para o município, é o que me traz aqui no diálogo. Eu me enxergo na condição de servir à população e ao município de Ilhéus, desenho para esse município e trago a possibilidade de, em conjunto, coletivamente, fazermos a discussão de um plano de gestão participativo, levando para os distritos, os bairros, os morros de Ilhéus, o diálogo e a construção de como devemos e de que forma devemos governar essa cidade e esse município. Então, essa projeção que eu faço, com inovação, integrando pessoas, fazendo a discussão, o diálogo com todas as pessoas da cidade, na periferia, na baixa, no alto, no interior, na zona rural dispersa, nos distritos e na sede do município, para sabermos como é a melhor forma de caminhar aqui. Cuidar, cuidar do norte, cuidar do interior, cuidar das formas de ir e vir, tanto na zona urbana como na zona rural, aproveitar a riqueza, a riqueza natural que Ilhéus tem, as belezas maravilhosas, potencial turístico, a cultura, a história, mas aproveitar tudo isso em prol de cuidar das pessoas que aqui escolheram morar, aqueles que nasceram aqui, mas também que escolheram morar, cuidar das pessoas, ter zelo. Então, é esse desenho.